Já famoso nas redes sociais e com presença cada vez maior na imprensa oficial, mas rodeado pelo mesmo grupo que o acompanhava em 86, Olavo aos poucos se encaminhava para posições de relevo e começava a contar politicamente. Ganhou muita expressão nos meios católicos e, seguindo respectivamente os passos de Rama e dos romenos, se posicionava como um defensor da tradição religiosa e também como um conservador anticomunista em política. Porém, essa fama inédita foi o princípio do fim, pois não era possível esconder tanto de tantos, cada vez mais à medida que a fama aumentava, assim como a curiosidade. Foi assim que chamou a atenção do famoso professor Orlando Fedeli, que afirmou publicamente que a dita filosofia de Olavo possui elementos ismaelitas ligados ao culto do eterno feminino e que estão na base do sufismo. Isso levou a um debate e Olavo entrou em pânico, pois sabia que Orlando Fedeli o havia compreendido e iria expô-lo de forma inequívoca ao longo da discussão. O debate, que foi público, correu muito mal para Olavo, impossibilitado de disfarçar o gnosticismo flagrante da sua obra, ainda mais diante do professor Orlando Fedeli. Para muitos, parecia que seria o fim de Olavo, pois ele estava encurralado. Porém, a fortuna favoreceu Olavo e o professor Orlando Fedeli, inesperadamente, teve um ataque cardíaco e faleceu. O guru foi salvo pela sorte dos ladrões. O falecimento do professor Orlando Fedeli deu mais tempo para Olavo, que logo a seguir aumentou de maneira bastante perceptível a sua proximidade ao padre Paulo Ricardo e figuras menores como o ex-seminarista Alain dos Santos.